Meu amor me diz por que se for Não entendo por que me deixou Será que tudo acabou? É tão grande a saudade Tá difícil de viver sozinho aqui Sem ti, a noite eu lembro Momentos de nós dois Sonho com você Oh meu amor, por que me deixou? Me deixou? Oh meu amor, por que me deixou? Me deixou? Não consigo entender Por que me abandonou? Oh meu amor, por que me deixou? Eu me deixou sozinho aqui Meu amor me diz por que se for Não entendo por que me deixou Será que tudo acabou? É tão grande a saudade Tá difícil de viver sozinho aqui Sem ti, a noite eu lembro Momentos de nós dois Sonho com você Sonho com você Você me deixou Me deixou sozinho aqui Eu 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 me deixou sozinho aqui